Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é bem diferente e vou levar vocês para um mercado aqui nos Estados Unidos. E você já é inscrito aqui no canal? Se você não é inscrito, se inscreve, né? Deixa teu like, comenta e indica o canal para os teus amigos, os teus familiares. Também ativa o sininho para você estar recebendo as notificações. Continua aqui, assiste o vídeo porque você vai amar conhecer esse mercado. Então vamos entrar aqui no mercado, eu e o meu esposo, e vou estar mostrando alguns acessórios e coisas que tem nele para vender, tá bom? E hoje você vai estar conhecendo o BJ's aqui comigo. Gente, é um supermercado com muitas variedades. Tem comida, tem roupas, tem decorações, tem elétrons, eletrônicos. Gente, tem de tudo aqui neste mercado. E ele é bem grandão, tá? Estou mostrando para vocês agora a acessão de TVs. Tem de todos os tamanhos e todos os valores. Minha gente, se eu pudesse, eu pegava a maior de todas. Mas no momento eu não posso comprar ainda, né? Mas fica aqui comigo que eu vou estar mostrando estas lindas TVs para você. E aí E lá em casa, minha gente Tinha esse tipo de mesa Que a gente utilizava para os nossos churrascos E encontrei aí, ó, nesse supermercado Vocês estão vendo o preço Minha gente, essas mesas são muito boas Muito boas Aí no Brasil você encontra no Sam's Club E como eu te falei, tem de tudo nesse mercado Gente, até tapete, olha só E de todos os tamanhos, texturas e modelos E com preços muito bons Para você estar decorando a sua casa Também encontrei variedades de colchões De todos os tamanhos Solteiro, casal Aí quem gosta de colchão Que não é casado Mas com tamanho bom também Minha gente tem de todo tipo E muito bonitos e confortáveis Minha gente tem de todo tipo 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 Tchau, tchau. E as amantes de limpeza? Assim como eu que gosto desses produtos, levanta a mão que eu vou amar saber e deixa aí teu comentário. Minha gente, eu amo entrar nesses corredores, nesses produtos de limpeza. E eu gosto de abrir, de cheirar. Claro, quando pode abrir, né? Eu tô mostrando pra vocês, ó. Aí no Brasil tem dessa marca e é carinha, viu? Aqui é mais em conta. Mas tem dessa marca aí no Brasil também. E tem todo tipo de material de limpeza, minha gente. Pra todas as coisas e todos os lugares da casa, minha gente. É uma parte aqui, ó, nos mercados que eu amo andar e conhecer os produtos também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Também indica o nosso canal pras teus amigas e teus familiares. E agora eu tô no corredor, gente, de vitaminas. Aqui nos Estados Unidos vende muitas, muitas vitaminas, né? Vocês sabem. E com preços variados. E tem pra todos os tipos, gente. Eu amo. Tava vendo aí alguns preços porque eu tava pesquisando algumas vitaminas pra eu estar comprando aqui. Porque eu tenho que cuidar da minha saúde também, né, minha gente? Tchau, tchau. E agora eu vim num setor pra mostrar. Pra vocês amora, morangos, cerejas, uvas, laranjas. Minha gente, pense, tem de tudo. E se você é assim como eu, que gosta de frutas, num corredor desse você fica sem saber o que levar, né? Tô mostrando pra você agora o valor da caixa de morangos. E olha o tamanho deles. Minha gente, estão docinhos, viu? Porque quando eu cheguei em casa, que eu lavei, né, e fui comer, pense na delícia. E aqui são uvas e olha o tamanho delas também. Kiwi. Gente, tem de tudo aqui, tá? Tem todos os tipos de frutas que a gente encontra aí no Brasil. Tem algumas frutas que a gente não encontra, né? Como cajá, cerola, mangaba. Frutas bem específicas que só tem no nosso Brasil pra fazer aqueles sucos bem gostosos. Mas algumas que tem aqui dá pra fazer também. Gente, ei, Kézia, lembrei de você, amiga. Olha a cereja. Meu esposo e a Kézia, que é minha amiga, eles amam. Gente, tem de tudo, tá? E eu tô mostrando aqui. Espero que você esteja gostando de conhecer esse mercado. Eu vou estar levando vocês a outros mercados também. E olha que delícia, minha gente. Aspargos. Eu amo. E sempre que a gente vai no mercado, a gente compra. E é uma delícia aspargo. Você conhece aspargo? Você já comeu? Deixa teu comentário. E o abacaxi daqui, minha gente, são tão grandes. E docinhos também, tá? E eu amo abacaxi. E esse geladinho é muito bom. Estou te mostrando agora algumas variedades de tomates. Gente, aqui tem muitos, viu, de vários tamanhos. Esses daí, ó, tomate cereja, tomate cajá, que a gente compra. Eu até comprei pra estar fazendo uma receita bem gostosa aqui na casa da minha amiga. E aqui, ó, são verduras. Tô mostrando pra vocês alguns tipos de batatas. Aqui tem variedades, viu, minha gente? Vende assim, ó, em sacos. Essa daí, asterística mesmo, que é própria pra fazer batata frita. É uma delícia. E aí, ó, tô te mostrando alguns tipos de laranja. Gente, tem de tudo. Olha, alguns embutidos. Ei, você que gosta de churrasco. Você ia amar as peças que tem aqui neste mercado. Gente, isso aí, ó, a parte de porco. Tem demais. Meu esposo amou e ama quando a gente vai nesse mercado. Porque, minha gente, tem muitas variedades. E você que gosta de churrasco e ama este corredor. Eu não gosto muito de carne, não, minha gente. Eu como, sabe? Mas assim, como meu esposo e meus amigos, eles amam churrasco. E às vezes a gente compra e faz uns pratos bem deliciosos com carne. Mas eu espero que você, que é amante do churrasco, esteja gostando, viu? Porque eu gravei isso aí, ó, pra você. E chegou na ala que eu gosto, que é a ala de frango, minha gente. Eu gosto de todo tipo, de carne moída, de frango, de peito de frango, de coxa. Estavam com os preços muito bons. E aqui, tô mostrando pra vocês algumas variedades de queijos. Gente, tem de todos os tipos. Como eu te falei, também de todos os preços. E é uma área muito boa pra você que é amante de queijos. Que gosta de utilizar na sua culinária. De fazer sanduíches. Aos poucos, eu vou estar conhecendo alguns queijos. E posso estar falando e mostrando também algumas receitas pra vocês. E aí Tchau, tchau. Vou te mostrar alguns embutidos, isso aí são salsichas, linguiças, hambúrgueres, carnes embutidas aqui, preparadas, né? Que a gente utiliza mais nessa época, assim, de festas. Mas aqui, ó, minha gente, tinha lá no mercado que você pode estar comprando e fazendo algumas delícias. E agora eu vou te mostrar, né, porque eles amam bacon, minha gente, tem todo tipo aqui, viu, minha gente, de bacon. É uma delícia pra você comer com ovo. Eu amo, minha gente. Minha gente, e eu amo ver molhos de tomate, extrato de tomate, pra estar utilizando nas comidas. E neste mercado você tem muitas opções. Depois eu vou estar mostrando pra vocês alguns tipos, tá? E vou preparar também algumas receitas bem gostosas pra gente. E chegou na área do Sea Food, minha gente, pros taços. E vocês sabem que eu amo muito demais. Lá no Brasil, eu sempre comprava caranguejo, camarão, carne de siri, sururu, marisco. Eu estou mostrando pra vocês aí, ó, camarões, minha gente. Tem cada um. Tem de todos os tamanhos que vocês imaginarem. Tem empanado, empanado com coco. Gente, tem todo tipo, tá? Também em breve eu vou estar comprando algumas coisas nessa parte aí, ó, de crustáceo. E gravando algumas receitas pra vocês. E tem lagosta, minha gente, salmão, vários tipos de peixes. Aí, ó, esse peixe maravilhoso que eu não sei dizer o nome. Isso é radoc, adoc. Mas vou aprender pra estar dizendo pra vocês. E chegou o corredor que meu esposo. E você que está aí do outro lado, amantes do café, gosta também. E aqui, gente, nos Estados Unidos, tem muitas variedades e tipos de café. Porque tem café de todos os países. Em breve, vou estar voltando com o quadro Amantes do Café. E mostrando alguns desses cafés pra vocês. E se você tá gostando, ó, desse tipo de vídeo. E você que é amante do café, deixa teu comentário que a gente vai amar saber. E você que é amante do café. E especiarias, minha gente, aqui eu encontro demais. Quase todos os mercados, tem todos os tipos. Também vou estar gravando, retornando com este quadro sobre especiarias. E vou estar mostrando alguns mercados aqui. E as especiarias que eu encontro neles, tá bom? E as especiarias que eu encontro neles, tá bom? Então é isso. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa teu like que eu vou amar, tá? E diga o canal para os teus amigos e teus familiares também. Ativa o sininho pra você estar recebendo as notificações. Um beijinho pra você. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tchau. Tchau, tchau. Tchau.